Fala galera, eu tô começando mais um vídeo aqui, esse vídeo eu tô começando do nada, porque eu achei essa arma aqui, essa arma nova, essa 12 ali, e muita gente no Instagram tava me pedindo pra eu trazer vídeo com ela, assinando que eu nem tinha jogado ainda, não tinha jogado nem uma partidinha, é a primeira que eu tô jogando, tá? É, hoje vocês podem até ver no final da partida, não sei né, se eu vou jogar bem, se eu jogar bem vocês vão ver que é a primeirinha do dia que vai tá dando aqueles 20 pontos extras né, toda primeira do dia, tá? 20 pontos extras, primeira do dia, passou das 4 da manhã renova, passou das 4 da manhã renova, então eu vou tá jogando com essa arma aqui, ela tem duas balas só no pente, não sei se vai ser tão boa, mas provavelmente ela só tem duas balas, ela é uma arma muito potente, vai ter duas balitasitas só, mas eu vou tá jogando com ela aqui e mostrando pra vocês se realmente ela é boa, tem muita gente que tá falando que é rádio icônica né, então vamos ver se essa arma é zica assim mesmo, tá? Não tá jogando com ela, então já vai deixando seu like aí no vídeo, compartilha com um amigo, vai tá me ajudando. Tem cara atirando lá atrás e ele atirou em mim, esse cara foi um tanto corajoso que eu vou, eita, não fiz merda, ai, tá, beleza, deu pra ver que eu tô enferrujado aqui que é a primeira mesmo né, já comecei fazendo cagada, tá, deixa o cara explodir aqui, é o cara lá, vai descer aqui, eu vou pegar um capa, nossa, tá me empenhado, calma, só que ele pegou com o velar da pedra, deixa eu relar um kit aqui, não, vou relar kit não, vou ativar uma lock, vou pegar a covença árvore, ganha Lenk, ganha, tá maluco, beleza, peguei a covença árvore aqui, preciso que ele dê um vacilo pra ele, vou dar um capão nele, calma, eita, jogou o granadão, um vai explodir, o outro atrás, ah, ele veio tirar atrás também, joga gelo, calma, relo kit, estou no sanduíche agora, e minha única saída vai ser, mano, deixa eu ver se eu acho esse cara de trás, tá, não sei, esse aqui vai quebrar meu gelo, vou ter que ruxar nesse cara, não tem jeito, vou jogar aquele gelinho na frente, beleza, aquele outro gelinho na frente, beleza, ele achou que foi pela esquerda, foi pela direita, eita, ele tá ali, bota a cara aí, vamos ver, nossa senhora, meu irmão, já comecei, primeira bala com a arma, já comecei a explodir na cabeça do cara, nossa, já deu pra ver que essa arma é violenta, deixa eu pegar aqui, beleza, SVD não quero, vou jogar de grosa, porque eu já trouxe muito vídeo de SVD e já tava me xingando, se você gosta que eu jogue de SVD, comenta embaixo, tá, eita, eu tava com bala de SMG até agora, nossa, mano, eu falei pra desgraça agora, né, meu Deus, falei muito, parece um gravador, tá, cadê esse cara que tava atirando em mim, não sei lá onde ele tá atirando, só tô vendo as balas voando, não sei, já deve ter visto, mas eu sou cego, tá, beleza, deixa eu pegar aqui, eita, quebrou o gelo, calma, cadê esse cara, meu, o cara tá me estressando, cara, será que ele tá na, ele deve tá nessa do Harry Potter, mano, eita, já tem outra atirando lá nele, vou aproveitar e pegar o kitzinho aqui, beleza, vou pegar a grosa também, aproveitar aqui em estoque, e agora vou pra cima deles lá, aproveitar que eu tava atirando no cara, e não vai focar em mim, mas não vou de bocão, porque eu não sou bobo nem nada, né, calma, aquela arrumadinha no colete, vai pulando assim pra baixo, ó, não vou de bocão na Harry Potter, tá, beleza, ele nem me viu, cheguei na maciota aqui, na cautelinha, o cara tá aqui em cima, o cara tá aqui em cima, na cautelinha, calma, beleza, será que eu subo ali? Tá, calma, eita, eu levei tiro da esquerda também, eu vou pegar até ali, vou ativar o lock aqui, mano, aproveitar que eu ativei essa lock, já vou subir, ruxando esse cara aqui, calma, eita, errei, subiu, pegar as costas dele, levou um capa, calma, nossa senhora, essa arma é potente mesmo, é duas balas, mas duas balas boas, mas eu jurava que esse cara ia vir de bocão, ia levar um capa que não ia entender nada, cara, jogou granadinha ali, calma, tira um pouco de dano, tá, beleza, tira um pouquinho de dano, tá levando tiro lá de cima, vai sair dali agora, ó, saiu dali, levando capa, ah, mentira, mano, jogo roubado, ah, mentira, o que foi pro cara ainda, tá maluco, eu dei um capa nele, dois tiros de 37, o que foi pro cara ainda, não é justo, esse jogo é muito justo, mas beleza, vou reclamar, não vou, né, até porque se eu reclamar, vocês me xingam também, porque me xingam por todos, mas faz parte, eu amo vocês, tá, calma, onde é que esse cara tá, vou lutear aqui pra ver se ele atira em mim, atira aí, atira aí, hum, eu quero jogar um cheiro porque eu não achei esse cara, esse cara me irritou agora, porque eu não sei onde ele tá, isso me irrita, mas beleza, então volta aqui, puxa a dorzinha, atira em mim, hum, nossa senhora, que capa, agora é o outro, onde é que o outro tá atirando, ah, tá lá do lado da árvore, agora eu vi ele, bota a cara aí, vai, vai lá, safadão, né, vai botar a cara aí, safadão, nossa senhora levou dois capa, o que é isso, meu irmão, quatro abates, quatro capa, meu, quatro capa, um ali na casa, o último não foi tiro na cabeça, né, mas a primeira balinha que deixou ele todo miado foi um capão de doze, então já começamos com nervoso, tá, quatro kills, quatro tiros na cabeça, né, não literalmente, se for falar ali como aparece no jogo, né, porque esse jogo gosta de me trollar, eu posso dar vinte e cinco meu tiro na cabeça, mas como vocês sabem, né, não preciso nem falar, então vou dar uma luteadinha ali no cara que eu matei, e já vamos buscar mais kills já, que a gente tá aqui pra matar, eita, levitei nas costas, calma, deu capa, eu tomo, hum, cara, você cometeu o erro, que 99%, não, muita coisa, mas bastante dos jogadores de Free Fire cometem, que é dar um capa no cara e achar que o cara tá morto já, né, sendo que eu tava no cover e ele não, então não venha assim de bocão, não venha afobado, não é porque você me deixou miado que você acha que eu tô morto, rapaz, tá maluco, cara, ruxou, tá, beleza, deu capão e veio de bocão, com três gelos, pô, já jogava um gelo na frente, já jogava uma granada de luz, me deixava nervoso, mas não, veio só retinho e pediu pra levar como? Logo um capote, levou um capa, um tiro no peito e morreu, então não se afobe tanto assim, cara, a vida é mais que isso, a vida é mais que atrás de seu adversário, cheio de fome, com vontade de matá-lo, então presta atenção, presta atenção nesse jogo, porque esse jogo é uma caixinha de surpresas, não sei nem mais o que eu tô falando, mas beleza, eu tô falando muita merda, deixa eu pegar aqui, beleza, tem mais nada de bom aqui mesmo, pode disparar e procurar mais que eu ganho mais, tá, beleza, bora, eita, o cara aqui doido, aí, calma, eu me tiro e jogo gelo, ah, mentira, nossa, mas a atualização ficou uma bosta, o gelo é bem pequenininho, a seta é gigante, mas beleza, deixa eu pegar a granada, bota a cara aí, bota a cara aí, bota a cara aí, bota a cara aí, nossa senhora, essa arma tá muito apelando, é só cabo, meu irmão, tá maluco, caralho, pô, mas vocês viram agora a bosta que tá, né, meu gelo tá em cem, mano, em cem o gelo, e tá bem pequenininho, essa é tona ali gigante, aí tu vai jogar o gelo e muda pra granada sem querer, comenta aí embaixo se é só comigo que tá acontecendo isso, ou com você aí também que tá acontecendo, mas beleza, nossa, mano, quanto gelo esse cara tinha, agora eu vou me chamar de Frozen, comentário, é o cara ali, 16 gelo, beba, beba, eita, subiu, tá, beleza, peguei 200 e pouco, será que eu vou atrás desse cara, cara, eu vou atrás desse cara, irmão, se ele parou pelo meio do caminheiro, ele vai morrer, mas ele não seria tão louco assim, né, cadê, se é que ele correu lá pra Pochinoca, é, pelo jeito, realmente, ele não foi tão louco assim, então, né, cadê, esse cara sumiu, realmente, mano, tavam trocando tiro aqui pra baixo, eu via, não sou cego, não sou maluco, ah, sabia, olha lá o cara, olha lá, paradinha atirando, paradinha atirando, olha lá, um cabo que nem entendeu, o outro tá lá atrás da torre, só esperar um vacilo dele, vai sair daí não? Vou te marcar pra sempre, meu irmão, não adianta, eita, olha lá, ele correu, toma ele rajado, eita, sem correr, toma, ai, mentira, ficou uns dois tirinhos no máximo, vou atrás dele, eita, tem cara atrás, olha lá, apertei na seta, vocês viram? Meu irmão do céu, vou nem falar nada, ativei o alenque, deixa eu rir lá um kitzinho aqui, nem precisava ter ativado o alenque, cara, beleza, o cara das costas sumiu, então, vou cuidar desse aqui, bota a cara aí, vai, bota a sua cara, nossa senhora, levou um capa, caiu alguma madeira cheia de cupim, pelo kit rápido, rir lá, rir lá, deixa eu ver o que ele tinha de bom, a safe já vai diminuir a qualquer momento, beleza, nossa, o cara não tinha o gelo, o cara, pobre, toma nesse, pior do que eu, meu irmão, tá maluco, mano, tem um carro, tem um carro aqui na direita, deixa eu pegar a curva aqui, tem aquela rajadinha nele, vai dropar, dropou, toma de capa, valeu, nossa senhora, duas balas, não preciso de mais nada, essa arma tá apelando mesmo, olha o outro carro aqui, vai dropar, vai dropar, é, esse aí foi mais perto, não dropou, é bom, é bom o cara aqui, outro carro já, quebra, quebra, sobre o carro, beleza, calma, deixa eu pegar a curva aqui nessa casa, fez que não tem mina, beleza, o carro do cara foi explodido, ele deve tá por aqui, cadê, olha, ah mano, morreu por que era lá de trás, nossa, um tiro roubado aqui, calma, tem outro carro aqui na direita, está cheio de carro, mano, prepara o velho pro gió, olha o cara lá, vou embarjar o poquinho, cadê, loja, roubou aqui, o zinho, beleza, outro carro lá, pega, ai, soltou do carro, soltou do carro, soltou do carro, Pra aprender que nem sempre é uma coragem É tudo, né? Depende Às vezes é bom, mas Se for eu, com o ódio que eu tô, meu irmão Porque hoje eu acordei boladão Acordei boladão Então, fica ligado aí Eu tô com 11 kills, tem mais 4 vivos só Né? Então Precisamos garantir esse buia Mas esse vídeo vai ao ar mesmo se eu não der buia Porque foi uma partida Muito linda Capas muito dolorosas Que essa 12 nova aqui foi capaz de mostrar que Ela veio com tudo Poderia ter mais umas 2 balinhas, pelo menos 4 balinhas já tava bom, né? Duas são pouquíssimas balas Mas beleza Eita, o cara ali vacinando, leva o capa Caiu uma madeira também E só tem mais 3 vivos Meu irmão, foi só capa essa partida, hein? Sem ser a killzinha que eu não beia ali Eita, os caras tão trocando lá embaixo, mas eu vou lá Desce Desce Corre Eita, tão mais trocando lá, meu irmão Não vai sobrar nada pra mim Vai, 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 vai Corre, vai, 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 vai Vai Corre Será que o cara tá miado ainda? Não sei Nossa, tem 14 me assistindo Ficou estranho, né? Aquele olhinho bem ali Lá onde era tava melhor Mas beleza Calma Cadê o cara? Eita, eu vou dar save pra ele Não vou nada Calma Nossa, que meio rajadão Saiu bem na hora, hein? Gelinho Por que o gelo tá demorando isso aí? Ah, meu ping tá 200 Corre Filo aqui Não vou dar save pra esse cara aqui não Beleza Eita Olha, mano Vai apertar no gelo Aperta na seta Tá ruim isso aqui, hein? Calma Vou jogar na cautela Preciso matar esse cara Eu quero matar com a 12zinha, mano A não ser que ele dê um vacilo, né? Vou dar o kitzinho aqui Beleza Arrumar o coletinho Cadê o cara, cara? Eita, já passou lá pra esquerda Vai vir aqui? Vem Vem de bocão assim Vem Ah, ele me viu e voltou Ah, vai voltar? Calma Nossa senhora Vou dos capão Com alguma marquinha Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado Até aqui Filho com essa 12z Tá Agora ela serve todo gelo, ó Ó Olha lá Agora é certo Beleza Filho com essa 12z Tá poderosa Então deixa o like Tá Com um amigo No grupo do like Tamo junto Um beijo